Quem nunca teve um animal de estimação, talvez não saiba mensurar tanto amor dedicado a um ser de quatro patas. E nesse mês, nos voltamos a uma importante campanha de cuidados preventivos aos nossos amigos. Fevereiro Roxo é um mês de conscientização a cuidados e tratamentos disponíveis para ajudar na saúde dos pets idosos. Afinal, assim como os humanos, os nossos pets também precisam de carinho em sua velhice. Apesar de não existir nenhuma fórmula mágica ou garantia de que seu pet não sofrerá com certas patologias ao envelhecer, é importante lembrar que a prevenção é sempre o melhor remédio. Isso mesmo, Beatriz. Então a gente vê que a expectativa de vida dos animais na rotina clínica tem aumentado muito. É comum a gente atender animais com 10, 12, 16, 18 anos. E a gente percebe muito isso por conta do aumento do cuidado. Os tutores têm sido mais cuidadosos, trazem mais animais para fazer medicina preventiva. E isso promove uma maior expectativa de vida. A gente percebe, então, que as pessoas têm mais conscientização em fazer a medicina preventiva. Trazem mais animais para o consultório para fazer check-up, mesmo acompanhamento de rotina. E isso faz com que a gente consiga, muitas vezes, identificar patologias no início e conseguir intervir nisso antes que piore. O diagnóstico ajuda muito em relação a doenças degenerativas. Com certeza. E se tratando de animais, a gente sempre vê as osteoarticulares. Então, problemas no quadril, na coluna. E isso a gente conseguindo intervir já no início, promove uma qualidade de vida muito maior para os animais. É preciso estar atento aos sinais. Ao longo do tempo, os animais irão apresentar indícios de que a melhor idade está chegando. Muitas vezes, as primeiras queixas são, meu pet não está escutando direito, ele já não enxerga muito bem à noite, ele não se movimenta tanto, não consegue correr. Então, assim, aos pouquinhos, eles vão mostrando os sinais que a idade está chegando. Um gesto de amor levou a empresária Juniara a resgatar e adotar um cãozinho de rua. Ao chegar em casa, ela percebeu que se tratava de um pet já idoso. Eu encontrei ele na loja de um amigo. E como eu sempre resgato os animais da rua, tanto de porte pequeno quanto de porte grande, ele me ligou e eu fui até a loja para buscar o cachorrinho. E aí a gente está com ele, tendo todos os cuidados. Um cachorrinho que a gente já consegue ver que ele é um cachorrinho idoso, né? A dentição dele já está bem comprometida, a parte da estrutura óssea dele também. A gente consegue observar pelas unhas dele, a posturinha dele, o pelinho também, né? Que não nega, o pelinho branquinho. Eu suspeito que ele já deve ser surdo. Cego, eu tenho certeza que ele é, porque dá para a gente ver a catarata no olhinho dele. E aí eu sempre fico cuidando dos bichinhos até achar um lar para ele. E se eu não achar, eu acabo ficando com eles. Harry, nome que carinhosamente recebeu, encontrou carinho e todos os cuidados que precisava nesse momento de sua vida. E foi muito bem recebido pelos outros integrantes da família.